E ele aqui ó, eu sou o nosso potro ó, caramelo solano, ele nasceu no dia 25 de março, tá? Olha a mãe dele lá, é filho dessa égua aí ó, da condessa, olha ele aí. Vai derrubar, vai derrubar o puxo. Não, mas tá sem nada. Não, ele puxa ainda não, puxa pra lá. Vai derrubar o duro, ó. Aí ó. Aí ele. Ela puxa e derruba. Ó, ó. Ô, calma. Ai, gente, tá com você, hein? Ele foi me empurrar logo, então. Ele foi me empurrar logo, então.